Música Música Eu to curto Eu to neve calça Olha a farinha dele Minha perna vai ficar igual Música É a luz alta Eu to nervosa Vai dar valor Música 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 O que você está? O que você está? Não, é? O que você está? Não vou pegar a casa, não é? Para aí, para aí Para aí Tira essa Tira essa A bebida vai pegar na tua casa A minha casa não, vou pegar na minha casa Direto, né? Tira essa